A Controladoria Geral da União fiscalizou no segundo semestre de 2014 11 municípios do país com população acima de 100 mil habitantes. Investimentos de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais foram monitorados em programas e ações do governo. A ação complementa o trabalho da CGU que já atua nos pequenos municípios. A ideia é contribuir para o funcionamento e também para a gestão dos serviços públicos. As principais irregularidades encontradas foram superfaturamento, abandono de obras e ausência de merenda escolar. Os relatórios foram encaminhados aos ministérios responsáveis para devidas providências.